Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java básico, essa é a aula de número 51 e hoje nós vamos aprender sobre a diferença entre erro e exceção no Java. Essa aula é teórica, nós não vamos ver exemplo na prática em código, porém essa é uma informação extremamente importante, inclusive esse assunto é assunto que cai como pergunta de entrevista de emprego. Então, muitas empresas perguntam qual que é a diferença entre erro e exceção do Java, qual que é a diferença entre exceções verificadas e não verificadas. Então vamos lá, nós aprendemos já nesse curso que a superclasse de todas as classes do Java é a classe Object e aprendemos também em aulas anteriores que a superclasse de todos os erros e exceções do Java é a classe Throwable. Debaixo da classe Throwable nós temos duas importantes subclasses, que é a classe Error, de erro, e a classe Exception, de exceção. Qual que é a diferença de erro e de exceção? Um erro é um erro que vai acontecer em tempo de execução e vai fazer com que o programa termine a sua execução. Exemplos desse erro, Out of Memory Error, que é uma coisa que vocês podem tentar até simular aí no computador de vocês. Vocês podem fazer um for e tentar instanciar vários elementos por muito tempo, sei lá, 100 mil elementos, algo assim, dependendo do tanto de memória que você tem no computador. E o tanto de memória que está atribuído somente para a JVM, para a Java Virtual Machine, você pode pegar um erro de Out of Memory Error, ou seja, acabou a memória. Se não tem mais memória, não tem mais como você instanciar mais nada, não tem como você fazer mais nada no programa. E aí o programa termina a sua execução. Esse tipo de erro é um erro não verificado e não tem como a gente tratar isso no Java, tá? Então, essa é uma outra informação importante. Nós não conseguimos tratar erros no Java, do tipo Error. Porém, nós conseguimos tratar as Exceptions no Java. Essa sim, nós colocamos ali um bloco Try e ali dentro a gente consegue tratar. E das exceções, existem dois tipos, que são as Checked, que são as verificadas, e as Unchecked, que são as não verificadas. O que isso significa? As exceções não verificadas são aquelas que acontecem em tempo de execução do programa, ou seja, é o que nós chamamos de Runtime Exception. Como, por exemplo, pode ser o Array Index Out of Bounds Exception, que nós já vimos. O Arithmetic Exception, que foi a divisão por zero. Não tem como o compilador prever isso. Somente depois que ter as informações em tempo de execução, é que o programa Java vai tentar executar aquele código. Se der certo, beleza. Se não dá certo, ele lança uma exceção. E existem outras exceções também, como a NullPointer Exception. Não sei se vocês lembram, mas nós vimos umas aulas que eu coloquei sempre, se o objeto for diferente de nulo, aí sim é que nós tentamos chamar o método daquele objeto. Então, a NullPointer Exception pode ocorrer quando você tenta chamar o método de um objeto que ainda não foi instanciado, de uma variável que não foi instanciada. E o ClassCastException, nós vimos essa exceção ocorrer na aula de conversão, na aula de casting. Entre ali, classes, né? UpCasting, DownCasting. Então, são coisas que podem ocorrer em tempo de execução e não tem como a gente prever. O que nós podemos fazer é colocar o nosso código dentro do bloco try e tentar capturar aquela exceção e aí fazer alguma coisa. E existem também as exceções verificadas. As duas mais famosas são as exceções de I.O., I.O. Exception, que podem ocorrer em acesso a arquivos, né? Leitura ou escrita de arquivo. E aí sim, nós temos que tratar esse tipo de exceção. O Eclipse e o NetBeans já reclamam e pedem para tratar esse tipo de exceção. E também as exceções de SQL. Nós também vamos tratar esse tipo de exceção quando a gente for fazer o módulo de acesso a banco de dados aqui no curso. Então, nós vamos ver bastante sobre essa exceção. Então, as exceções verificadas ou checked são as exceções que onde o compilador vai reclamar e vai pedir para você já tratar essas exceções ali no seu programa. E aí a gente tem uma pergunta como, mas como eu sei que tipo de exceção está ocorrendo? A gente aprendeu na última aula sobre o método GetMessage e a gente também aprendeu sobre o método PrintStackTrace. Se a gente for verificar o texto de saída do GetMessage ou do PrintStackTrace, nós podemos ver que são textos em inglês. E o próprio nome das exceções também estão em inglês. O nome das exceções já falam o que essas exceções são. Como por exemplo, ArrayIndexOutOfBounds, ou seja, é um índice do Array que não existe, que não é possível acessar. O próprio nome da exceção já diz sobre o que aquela exceção é. Portanto, como eu falei no início desse curso, para o pessoal que quer ter uma carreira em TI, além de saber programação, além de aprender sobre tecnologia, independente da hora que você for atuar, é importante também saber um pouco de inglês. Não precisa ser um fluente, porém ter o inglês suficiente para poder se virar. E isso, não falo apenas para o Java. Aqui é para qualquer linguagem de programação. C, C++, C Sharp, PHP, Ruby, Python, enfim. Não importa a linguagem que você vai escolher depois para trabalhar. Todas essas linguagens, elas foram escritas em inglês. Então, por isso, é importante saber pelo menos o básico, pelo menos poder se virar para conseguir ler a documentação, ler os erros, ou até mesmo livros que saem. E o Bruno Souza, conhecido como Java Man, ele tem um artigo muito interessante sobre isso, que ele dá umas dicas. E tem dicas especiais aí para desenvolvedores Java, que é esse artigo aqui. Ler inglês é fundamental para o desenvolvedor, que ele fala sobre os métodos, sobre a documentação, enfim. E dá umas dicas também de aprender inglês. Hoje em dia, nós temos vários cursos no YouTube que são gratuitos para você aprender inglês. Tem vários portais, como o Duolingo, que vai ser o suficiente ali para você começar e depois conseguir se virar um pouco mais nesse mundo da tecnologia. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. Caso você tenha dúvidas ou queira obter o certificado do curso ao final desse módulo, é só fazer o cadastro no curso de Java gratuitamente. Se você quiser se manter conectado nas redes sociais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueça de dar o joinha aqui no YouTube para poder ajudar na divulgação do curso. Até a próxima!